Os consumidores catarinenses precisam preparar o bolso. Mesmo diante dessa pandemia, a Selesc anunciou um aumento de quase 10% na conta de energia elétrica. Entidades de defesa do consumidor criticaram esse reajuste. O aumento passa a valer a partir do dia 22, próximo sábado. O reajuste de 8,14% é para o mercado de baixa tensão, residências, iluminação pública e comércio. Para as indústrias e para o comércio em shopping center, de alta tensão, o reajuste é de 7,6%. A notícia desse aumento na conta de luz, acima da inflação, foi um susto para muita gente. Especialmente no momento que nós estamos vivendo, estamos sofrendo as consequências da pandemia. Então é um impacto muito importante e doloroso. E que acaba afetando especialmente as pessoas mais carentes e também as empresas menores, as empresas mais frágeis. A Agência Nacional de Energia Elétrica já autorizou o reajuste. O presidente da empresa justifica o aumento. Desse montante de 8,14%, apenas 0,54% é de responsabilidade da Selesc. Os outros 5,89% são por conta do aumento da geração de energia elétrica. Os outros 3,38% são por conta das transmissoras de energia elétrica. E para complicar um pouco mais as coisas, a Selesc registrou nesse primeiro semestre de 2020 um aumento na inadimplência de 33%, puxado principalmente pelos industriais e pelo comércio. E o governador Carlos Moisés ainda proibiu o corte do fornecimento de energia elétrica, de gás e esgoto, pelo menos até o dia 31 de dezembro, para poder proteger a população. A Comissão do Direito do Consumidor da OAB de Santa Catarina afirma que a empresa não pode aumentar a conta de luz sem uma causa justa. Devemos lembrar que a ANEL, agência reguladora, através do decreto 10.350, aprovou o empréstimo conta Covid. Empréstimo esse concedido por bancos públicos ou privados destinados ao setor elétrico com o intuito de minimizar o impacto nas contas de luz dos efeitos financeiros que a pandemia do novo coronavírus trouxe. Agora, cabe a Selesc justificar o aumento na tarifa da energia, mesmo contando com o auxílio do conta Covid.